Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Se você quiser fazer camisa para time de futebol Faça como Montes Claros Vôlei, Futebol, Fulnorte E vários outros clubes do Brasil Federação Mineira de Vôleibol Rua São Geraldo 56 É o endereço da Carine Lessa Confecções Perto do trevo da Unimontes Nós estamos fazendo um programa especial Em homenagem ao nosso colega que nos despediu Na última segunda-feira, o Cosme Silva Vamos fazer o seguinte Vamos abrir esse bloco agora Para você ouvir um pouco da narração do Adelie Mendes Que é o nosso convidado aqui E o reportagem do Cosme Silva durante uma partida de vôleibol Escuta só um pouquinho aí O Tiago Salsa foi para o ponto É o sétimo ponto do Montes Claros Me dá o detalhe dele aí, Cosme A jogada rápida, do jeito que ele gosta Jogada pelo meio, bola cravada Pontaço, sétimo ponto, Salsa sacar Olha o Tiago Salsa está no saque A bola dele passa, o Sesi vai dar a resposta Bola preparada, Diogo Em cima do bloqueio montado, Rafinha e Alberto É ponto do Diogo, é ponto do Sesi É o sexto ponto Essa bola da ponta, entrada de rede Diogo explorando bem o bloqueio Ponto do Sesi, o Alassi se prepara para sacar Olha o Alassi, oposto do Sesi O Alassi se prepara para sacar para a equipe da capital paulista O Alassi no saque, a bola dele passa Que pancada ao Serafim Não conseguiu segurar a bola É o sétimo ponto, fica tudo igual É o sete a sete no terceiro Entrada de rede, o Serafim Ele vibra como ninguém É o oitavo ponto, é a primeira parada técnica No terceiro sete, o pique atômico está na frente Oito a sete, informando a Ligegas Cosme Silva E a função do Serafim, que raça, que vontade É isso aí, é determinação, é acreditar Bola na diagonal, pancada É ponto do Montes Claros Tempo pedido, vence por oito a sete Montes Claros Neste terceiro sete, está 11 Isso é eterno, né Adeli? Primeiro eu quero cumprimentar o colega Cristiano Gilvan Que acompanhava a gente também Emoção, olha gente, a gente está fazendo isso aqui Mas não é fácil não, está todo mundo com os olhos aqui Bem vermelhos, porque era um companheiro Muito querido, que diga o Cristiano Gilvan O Rubão, é, o que você falou Homenagem absolutamente justa Pelo cidadão, pelo companheiro Que o Cosme foi Absolutamente humano Humilde e humano Sabia compartilhar informação Que as pessoas imaginam que na imprensa Haja aquela concorrência diária sobre informações Mas o Cosme era aquele que fazia questão de compartilhar De buscar De todos nós, né? Isso, de buscar com a gente E de passar também É verdade E ele, igual você falou no primeiro bloco Cosme, ele andava a cidade inteira Onde havia futebol O Cosme estava dando notícia Antes era só futebol Mas era qualquer esporte E qualquer E assim, escopa de futsal O futebol porque é o carro-chefe, né? O futebol vai puxando uma coisa, vai puxando a outra O futebol é o carro-chefe E ele sempre Campeonato Maracanã, Santa Cecília Santos Reis Comunidades rurais Tudo, tudo Torneio de Várzea Tudo, 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 tudo Como é que é que ele ligava para a gente na segunda-feira? Pois é, Cristian Cosme Era assim que ele falava É Cosme Tem um resultado de ontem E trazendo informação para a gente também Olha, vai começar o torneio e tal Porque o seguinte Na imprensa A gente até já falou isso outras vezes Na imprensa esportiva Geralmente somos exércitos de um homem só A gente corre atrás De repente sozinho E esse compartilhamento de informações Ele é imprescindível para a gente Dar ao ouvinte, ao leitor, ao telespectador A informação precisa Tem outro colega nosso da Rádio Terra O Haroldo Gonçalves Vamos ver o que ele falou a respeito do Cosme Silva Muito grande Para a gente Para nós, colegas aqui da emissora Para Montes Claros também Porque Cosme era um repórter Ele estava no dia a dia no campo Passando a saber das notícias Do futebol Do vôlei Então foi uma perda Que Montes Claros vai sentir Por muito tempo Até esquecer Que Cosme foi uma pessoa Humilde Trabalhadora Porque é difícil mesmo A gente conviver com uma pessoa Tantos anos E de repente Eu tive há 15 dias Com Cosme fazendo futebol Numa jornada esportiva E depois de 10 dias A gente sabia que a pessoa Não está mais com a gente É difícil falar Quando a gente perde um colega Parece que a gente está perdendo Alguém da família Né Adelino Olha Particularmente Eu Eu penso que A gente deve aproveitar Aquele tempo maior Que a gente tem ao lado Das pessoas Principalmente nesse convívio diário O Cosme Ele era esse camarada Que nós descrevemos Com toda essa paciência Mas que se agigantava Quando a questão Era a informação O Cosme Logo quando conheci Rodava essa cidade inteira No início Era de bicicleta mesmo Pegando informação A gente tem depoimentos De colegas Que falavam Olha Vem de mototáxi Eu pago mototáxi Ele preferia ir Na bicicleta dele Que era o transporte Na época Agora mais recente Adquiriu o veículo próprio Estava mais fácil Para fazer isso Mas ele tinha Toda essa humildade Para colher a informação Mas No momento de divulgar Eu até gosto de falar Que ele Se agigantava Para mim Era Um dos repórteres Que me perdoe os colegas Mas com o microfone Na mão Um dos melhores No esporte local Tinha essa timidez Que às vezes O travava um pouco E impedia De que ele pudesse ser Esse camarada Lá no topo O melhor de todos eles Mas Na questão Informação Do esporte local Acho que para mim Era o principal repórter Que nós tínhamos Quantas vezes Hein Cristiano A gente fala assim Olha vamos ouvir o Cosme Para ver Para ficar sabendo O que aconteceu Lá no Mineirão Porque ele estava lá Quando ele não estava Ele dava informação também E o mais importante Nesse trabalho de rádio Esse trabalho de bastidor Que o Adeli falou É justamente A precisão da informação E ele era Realmente preciso Nós estamos batendo papo Com os jornalistas Cristiano Gilvan Do Jornal de Notícias E também do Di Veneta E o Adeli Mendes Nossos colegas Companheiros Que convivemos Convivíamos muito Com o Cosme Silva Nós vamos para o intervalo comercial Daqui a pouco A gente volta Para continuar o papo Cosme Silva Fui Tchau Tchau Obrigado.